Vamos ver a mar, quem te trouxe no mar Vamos ver a mar, quem te trouxe no mar Onde ele vem, pegando a areia Vem fazendo o braço de reino, rosante como uma estreia Onde ele vem, pegando a areia Vem fazendo o braço de reino, rosante como uma estreia Vamos ver a mar, quem te trouxe no mar Vamos ver a mar, quem te trouxe no mar Onde ele vem, pegando a areia Vem fazendo o braço de reino, rosante como uma estreia Onde ele vem, pegando a areia Onde ele vem, pegando a areia Onde ele vem, pegando a areia